Bande Cidade de volta para falar de eleições. Como já é tradição, a Bande sai na frente e dá início a grande cobertura das eleições municipais de 2020. O programa Bande Eleições será exibido semanalmente a partir de hoje, à meia-noite, e seguirá sua cobertura até o final da corrida eleitoral. Na estreia, os apresentadores Fernando Mitri e Sheila Magalhães recebem o cientista político Fernando Schiller e o jornalista Eduardo Oineg. O programa vai debater e analisar o atual ambiente eleitoral, os desafios de campanha em plena pandemia, as articulações em torno das candidaturas, as prioridades que estarão em jogo. Além disso, como essa eleição vai impactar no pleito de 2022. E eu lembro que a partir da próxima quinta-feira, o programa será local. Nós vamos analisar aqui as eleições na região. Já o primeiro debate do primeiro turno das eleições municipais será realizado no dia 17 de setembro. O Bande Eleições será levado ao ar sempre às quintas-feiras, à meia-noite, até a semana seguinte do segundo turno, em 29 de novembro. Em Tremembé, um homem foi preso acusado de tentar invadir o Centro de Progressão Penitenciária de Garmagalhães, Noronha, na madrugada desta quinta-feira. Quem traz detalhes é o Israel Godenstein. Oi, Israel, boa tarde. Boa tarde para você, boa tarde para quem acompanha o Bande Cidade, primeira edição. De acordo com a Secretaria de Administração Penitenciária, essa é a terceira tentativa de burlar a segurança da unidade somente nesta semana. Na madrugada de hoje, um agente de segurança observou uma movimentação suspeita do lado de fora da unidade. O homem com uma mochila nas costas tentava pular o muro da penitenciária. Durante a abordagem, os agentes abriram a mochila do suspeito e encontraram 222 invólucros de maconha e 35 de cocaína. Também foram apreendidos dois aparelhos celulares com duas baterias e dois carregadores. Vale ressaltar, Nicolini, que na madrugada de ontem, outra tentativa de envio de entorpecentes e de eletrônicos já havia sido frustrada. Mas nesse caso, o suspeito fugiu após arremessar duas mochilas por cima do muro com maconha, cocaína e também aparelhos celulares. De São José dos Campos, Israel Gudenstein para o Bande Cidade, primeira edição. É contigo, Nicolini. Obrigado, Israel. Boa tarde. E o Bande Cidade termina aqui. Vem aí mais notícias policiais, inclusive com o Tony Blade. Não perca o Vale Urgente, que começa agora. Eu volto amanhã e te espero às 10 para uma da tarde. Até lá. Tchau.